Eu gostaria de uma imagem maior aqui no monitor, aí tá ótimo, tá ótimo. Manifestantes hoje farão passeata na MG 050 São Sebastião do Oeste, sai por volta das 17h30. Concentram-se na praça, na Praça da Matriz em São Sebastião do Oeste e seguem para o pedágio hoje dia 28 dos 6 às 18h. E aqui em Divinópolis, no Posto Marçal, os manifestantes encontrarão ali por volta das 17h30. E aí às 18h, São Sebastião do Oeste sai da cidade, o povo de Divinópolis sai rumo ao pedágio, a Praça de Pedágio que está localizada ali, é próximo de São Sebastião do Oeste, ali próximo de Córrego das Colheres, logo depois de Inhame. Olha, eu tenho falado aqui no programa, sou a favor das manifestações, mas manifestações que têm objetivo, que têm foco, não manifestações que têm propostas abstratas, propostas superficiais. Como, por exemplo, quando nós pedimos a redução do preço do pedágio, é uma proposta sólida. Quando pedimos a redução da passagem do transporte coletivo, é uma proposta sólida. E aí então, aí que nós temos propostas interessantes para serem discutidas. Coloca a câmera, o bico dela, só o bico dela, o Lucas Baixa, aí está ótimo, está ótimo, excelente. Então, senhoras e senhores, nós tivemos, nós tivemos, vamos ver se eu tenho aqui ainda, ah, não está aqui mais, nós tivemos as propostas, as propostas feitas pelos manifestantes com relação a propostas tiradas desta quarta-feira, quarta-feira, quarta-feira mesmo, né, manifestação aqui em Divinópolis, né, quarta-feira. Eu tenho até imagens, eu tenho imagens aí, vê se puxa, vê se puxa para mim, já está na timeline, eu não sei se eu coloquei na pista aí, só para a gente, só para ilustrar o que eu estou falando aqui, por favor. E aí, eles estão pedindo a redução, estão pedindo de horário, mudança no horário da reunião da Câmara Municipal de Divinópolis. Estão pedindo também, aí, vejam senhoras e senhores, manifestação na Praça do Santuário, o pessoal foi chegando, um número, um número bem menos do que foi na passeata de semana passada, bem menos mesmo, mas mesmo assim, eles tiraram as suas propostas, as cinco propostas. O jornal Candidés fez uma matéria até muito, mas muito interessante mesmo. E ontem, pode voltar para mim, por favor, e deixa as imagens aí no monitor. Me dê mais monitor aqui, ô Lucas, aí está ótimo. E aí, então, os manifestantes tiraram cinco propostas para serem discutidas. E agora, eles pedem, eles pedem, então, que os líderes, ou seja, do Poder Legislativo, o Poder Executivo, no caso, do Prefeito, né, atendam, atendam os manifestantes. Bom, aí já está na manifestação. Mostra quando a polícia estava, antes, antes disso, mostra quando a polícia estava aí. Foram mais de duzentos, duzentos homens e mulheres da polícia militar que foram dar segurança a esta manifestação. Vejam a polícia. A polícia descendo e a polícia acompanhando também a manifestação. Esse é o capitão Josimar, que é o assessor de comunicação da polícia militar, que estava bem preparada, né, com cães, equipe da Rotam, o pessoal do choque, o bombeiro, bombeiros também, estavam preparados. Esse aí é o tenente Quadros, falando aí da manifestação. Bom, gente, e aí? E aí? Terminou a manifestação de quarta-feira. Quinta-feira não houve muito comentário com relação à manifestação. Hoje está mais fria do que o frio normal. E daí, então? E daí? Volta essa imagem aí um pouquinho, volta para mim, por favor. Volta a imagem aí. Vamos ver, abre para mim a imagem, coloca no ar, por favor, para a gente tentar ler. Aí está ótimo. É a alteração do horário das sessões da Câmara Municipal, passando de 14 para 19 horas, possibilitando a acessibilidade mais abrangente da população. Eu estou lendo aqui, mas o meu monitor não está muito legal aqui, não. Revisão da Lei Municipal 7.070-2013, que autoriza aí o prefeito, né, a adoção de medidas sem consultar a Câmara Municipal. Colocar em funcionamento imediato a UPA do Ponte Funda, inaugurada no dia 5 de julho de 2012. Redução da tarifa e melhoria na qualidade do serviço do transporte público. Revisão de contrato da concessão do tratamento de esgoto com a Copasa, visando a redução das taxas cobradas junto ao serviço. Então, pode voltar para mim, mas deixa no ar aí. Então, eles estão pedindo isto. Estão pedindo isto. O contrato da Copasa, contrato feito com o município de Divinópolis, assinado aí entre o governador do estado de Minas Gerais, também o presidente da Copasa, isso foi, já tem o quê? Já tem mais de um ano. E por causa da onda de manifestações pelo Brasil, vai mexer no contrato? O que eu estou dizendo aqui para vocês é o seguinte, é que tem que pensar muito, porque senão acaba que se torna um movimento, o movimento, ele se torna sem credibilidade. Redução da tarifa e melhoria na qualidade do serviço do transporte público. A qualidade do serviço do transporte público, ela é boa. Ela é boa, porque existe uma lei, uma lei maior, que ônibus com uma certa idade não pode trafegar. Não pode trafegar. Isso aí já existe uma lei. Inclusive tem também a regulamentação da Agência Nacional de Transporte, a ANTT. A redução da passaginha, concordo. Concordo. E deveria ser reduzido, no mínimo, os 3% do que o governo tirou de impostos das empresas do transporte coletivo. Agora, abre a imagem, Lucas. Abre a imagem. Deixa eu contar uma coisa para vocês. Eu fiquei sabendo e quero eu quero eu acreditar que isto apenas apenas é informação. Eu fiquei sabendo eu fiquei sabendo o o o o mototaxista o projeto passou na Câmara Municipal. Não passou? Vocês lembram disso? passou a semana passada se não me engano e agora precisa de ser sancionado pelo prefeito Vladimir Azevedo. O prefeito sancionando a turma começa a trabalhar legalmente. Se o prefeito não sancionar ele vetar o projeto o projeto volta para a Câmara Municipal e aí o presidente o presidente pode sancionar o projeto. eu fiquei sabendo eu fiquei sabendo que existe está existindo uma pressão muito grande por parte do transporte coletivo para não aprovação desse projeto. Queira eu que isto seja apenas informação sem fundamento nenhum. Queira eu. Porque são mais de 600 pais de família que estão trabalhando. agora um outro projeto também que entra em discussão na Câmara Municipal e que aí eu chamo a atenção dos manifestantes eu chamo a atenção dos manifestantes um outro projeto que entra na Câmara Municipal não sei se já entrou e que vai tramitar na Câmara Municipal é a extinção do cobrador do transporte coletivo dos ônibus. Extinção ou seja acabar acabar então são essas coisas senhoras e senhores que nós temos que ficar atento atentos mas nós não ficamos atentos o povo não fica atento a essas coisas aconteceu uma licitação do transporte coletivo na Prefeitura Municipal de Edivinópolis no ano passado quem é que esteve lá qual o representante do povo qual a associação de morador de bairro quem é que esteve lá ninguém esteve lá agora não adianta chorar o leite derramado não adianta eu fiquei sabendo também e isso aí até os manifestantes também podem fazer um levantamento eu fiquei sabendo que foi prorrogado o contrato o contrato para a exploração do terminal rodoviário de Edivinópolis um contrato em que ele foi ele foi dado a empresa Irmãos Teixeira por 20 anos pelo Aristides Salgado quando era quando era prefeito ele estava vencendo agora eu recebi a informação de que ele foi renovado e quero que algum vereador ligue para cá e fale assim não você está enganado não foi renovado e nós abriremos uma licitação a prefeitura vai fazer uma licitação então gente é isso que nós temos que prestar atenção vocês estão aí pedindo saúde vocês estão aí pedindo cultura tudo bem está ótimo mas preste atenção nós estamos aí prestes a acabar com o cargo de cobrador do transporte coletivo o contrato contrato de concessão do transporte coletivo já era a rodoviária ela é terceirizada uma empresa particular toma conta dela e ninguém fala absolutamente nada ninguém fala absolutamente nada então ao invés de vocês ficarem aí no facebook criticando né criticando a atuação do vereador criticando a atuação do prefeito procure saber as coisas todos tem direito a informação se eu chegar ali na câmara municipal protocolar algum pedido a câmara municipal tem que me responder se eu chegar a prefeitura de divinópolis e pedir alguma informação seja de qualquer assunto a prefeitura tem que me responder então eu penso que vocês que são os organizadores porque não vem com esse papo de que manifestação é de todo mundo não que não é de todo mundo não é de todo mundo na hora que o pau começa a quebrar porque na hora dos elogios não foi um grupo que organizou é mais ou menos assim que funciona então não venha com esse papo de que a manifestação é de todos e que não tem o líder que não é bem assim tá bom não venha com essa conversa então ao quando pedir quando pedir uma redução da tarifa do transporte coletivo tem que ter conhecimento tem que ter dados quando pedir uma revisão da concessão do contrato com a copasa vocês tem que ter informações tem que ter informações porque senão aí cai no descrédito caindo no descrédito automaticamente ninguém mais participa ninguém mais participa inclusive essa manifestação de hoje de São Sebastião do Oeste pessoal quiser me ligar também eu tô à disposição essa manifestação o que que é que o pessoal quer o que que é que o pessoal quer hein o que que é que eu quero eu gostaria de pagar um real e quarenta centavos no pedágio que é o que a rodovia Fernão Dias cobra um real e quarenta centavos eu queria tá de bom tamanho e pra manter uma estrada bem conservada pra que eu possa trafegar por ela se inscreva e pra que eu possa